Solicito ao secretário que chame o próximo inscrito. Vereador Eduardo Akira Edamitz. O senhor terá até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente, telespectadores da TV Câmara. Gostaria de assaltar, no último dia 17, tivemos a grata satisfação de capacitar os nossos servidores municipais do Departamento de Trânsito, com o tema A Importância da Atividade Profissional na Administração Pública. Estivemos como palestrante o doutor Fernando Quinteiro, delegado de polícia aposentado, que gratuitamente capacitou os nossos servidores. Eu agradeço imensamente o nosso amigo Fernando Quinteiro, o Valentim, o diretor do Departamento de Trânsito, e também a Jane Rosin, e também os servidores que estavam de folga, foram lá estar prestigiando e estando se capacitando do curso, do treinamento do nosso amigo. Também gostaria de estar ressaltando o 16º Festa-ET, onde eu e o novo vereador Meirelles, representando os demais vereadores, tivemos na abertura. Gostaria de estar convidando a população de estar participando durante a semana, que vai ser no Clube dos Comerciários e também no Amfiteatro Clay Alexandre, e também no Espaço das Artes. e também com as oficinas na Academia CAF e na Escola de Dança da Fabiana Ortega, citada Rua Caetés. Gostaria de estar parabenizando o Grupo Ágape pela organização deste evento. Também, para o final, no dia 17, também estivemos com o vereador Pastor Eliezer, na passarela da PAI, onde fizemos a passarela da Igualdade, onde gostaria que o nosso secretário lesse na íntegra, onde vai ser passado um vídeo também. Moção de número 182, de 2017. Sendo o Poder Legislativo lídimo representante da população a que pertence, e tendo em virtude desta o intranserível dever de apoiar e incentivar causas nobres, como estamos propondo à Câmara Municipal de Tupã, depois de cumpridas formalidades regimentais e ouvido o esclarecer o plenário, apresentamos a moção de congratulações à diretoria, aos alunos e ao grupo de mães de alunos da PAI, à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupã, pela quarta edição da Passarela da Igualdade, realizada no último dia 19 de maio. Justificativa, é com grande satisfação e apreço que propomos esta justa homenagem à diretoria, aos alunos, ao grupo de mães dos alunos da PAI, pela quarta edição da Passarela da Igualdade, realizada no último dia 19 de maio. A Passarela da Igualdade foi um grande sucesso com várias apresentações de músicas, danças, desfiles de moda, roda de capoeira, entre outras atrações. Todos que participaram de uma forma ou de outra puderam sentir que estar na PAI não significa pertencer ao mundo devido à deficiência, significa adquirir uma família de coração, pertencer ao mundo de alegria, paz e, acima de tudo, aprender diariamente a superar os obstáculos impostos, transformar o amargo em doce, a angústia em tranquilidade. A inclusão acontece quando se aprende com a diferença e não com a igualdade, pois, como diz Carlos Drummond de Andrade, ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. O objetivo da Passarela da Igualdade é se renovar a cada ano e ganhar novos amigos e novos parceiros, que juntos transformarão uma família com o propósito de mostrar a diversificação e a igualdade de direitos e oportunidades, concretizando sonhos e formando cidadãos mais urbanos. Afinal, as pessoas são como borboletas ao vento. Algumas voam rápido, outras voam pausadamente, mas todas vão do seu melhor jeito. Cada uma é diferente, cada uma é linda e, principalmente, cada uma é especial. Assinam os vereadores Eduardo Aquirei da Mitsu e Pastor Elianzer. Gostaria de estar agradecendo a leitura ao nosso secretário, também a toda a diretoria da APAI, às mães, principalmente a Silmara, que tomou a frente desse evento. Também agradecer ao prefeito Ricardo Raimundo, Caio Aoc, como secretário da Cultura, e a nossa Jane Rosin, também com a sua equipe, que colaborou para esse evento. Volta a palavra ao presidente. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Charlie dos Passos. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Seu presidente, como eu já fiz os cumprimentos de praxe, eu vou direto ao assunto. Gostaria de começar cumprimentando o ex-vereador Luiz Alves, que esteve também no encontro de violeiros lá no Clê Alexandre de Domingo, que eu já vou falar há pouco, e parabenizar pelo trabalho que continua realizando pelo nosso município. Também parabenizar o pastor Rubens pelas palavras aqui, pela luta para o idoso, um segmento que a doutora Thelma também trabalha com bastante afinco, além do segmento da mulher, que é realmente a falta de respeito com os nossos idosos, é gritante, e a gente, como representantes do povo, temos que estar atentos mesmo. Queria parabenizar também ao Anderson Medeiros, que veio aqui representando o Instituto do Trabalhador, também esse trabalho importante que ele está realizando agora. Realizou um trabalho muito bacana à frente à Secretaria Municipal de Cultura, e agora com o Instituto do Trabalhador e outras áreas que ele vem atuando. Parabéns, viu, Anderson? Obrigado pela presença aqui nessa casa. Eu queria falar agora, senhor presidente, de algumas coisas que estão acontecendo, que aconteceram e que vão acontecer aqui em Tupã, relacionadas à cultura. No último domingo, nós tivemos um encontro de violeiros lá no Amfiteatro Clé Alexandre da Silveira, realizado pela Tribo da Viola, que, inclusive, é um trabalho que começou com o Anderson, à frente da Secretaria de Cultura. A Tribo da Viola, que se formou durante a sua gestão, continua fazendo um trabalho muito bacana, à frente à valorização da música raiz, e esteve fazendo um encontro ali no Amfiteatro Clé Alexandre, juntamente com a Associação dos Músicos do Estado de São Paulo, uma associação que está sendo criada agora aqui em Tupã, graças a esse trabalho de desenvolvimento da cultura que muitas pessoas estão fazendo e que nós continuamos a brigar aqui nessa tribuna, a brigar nessa casa, a brigar juntamente com os artistas para que sempre seja somado. Esse encontro foi realizado para a gravação do programa Tribo da Viola, que é apresentado na TV Universitária, e que conta com a participação do Ricardo Amado e do doutor Paulo José, que vem trabalhando incansavelmente também pelo setor cultural aqui em Tupã. Outro evento que aconteceu também no domingo, a partir das 10 horas, foi a 10 horas de violada, que foi realizada ali na ONG Arte Vidas. Uma grande equipe se mobilizou para ajudar a ONG Arte Vidas, que vem passando por alguns problemas financeiros. Uma ONG que sempre fez um trabalho muito importante aqui em Tupã, com crianças e adolescentes, tanto na parte esportiva, como na parte cultural, na parte assistencial. e o Cícero da Silva, com a sua equipe ali, o Odair Vitor, o Paulo Vitor, o João Pitilin, a Antônia Rufino, fizeram essas 10 horas de violada ali na ONG, um almoço para angariar fundos. Eles conseguiram patrocínio para todos os equipamentos alugados ali, a estrutura dessas 10 horas de violada, e todo o dinheiro revertido, todo o dinheiro arrecadado vai ser revertido para a ONG Arte Vidas e continuar realizando o seu trabalho. Então, eu queria parabenizar toda essa equipe. Tivemos a presença de várias autoridades, inclusive o secretário de Cultura de Piacatu, que esteve aqui para conseguir alguns contatos de violeiros. Vai realizar um encontro de violeiro lá em Piacatu e esteve aí. Parabéns a toda a equipe e parabéns à ONG Arte Vidas, à sua presidente Antônia Rufino, que vem trabalhando também pelas nossas crianças aqui em Tupã. Esses dois eventos aconteceram no domingo passado. E está acontecendo, como o nosso colega Eduardo Edamitsu veio aqui falar, o 16º Festival de Teatro da Estância Turística de Tupã, festival nacional, que é tocado pelo Grupo Ágape de Teatro há 16 anos e que acontece até o dia 27 de maio, até sábado próximo. São vários horários de apresentação de teatro. Então, eu gostaria também de ressaltar o convite do vereador Eduardo para que a população prestigie R$ 5,00 a entrada. Falei da segunda-feira passada e falo novamente, R$ 5,00 é um preço módico apenas para que o grupo possa pagar, angariar um fundo para pagar algumas das despesas que teve para a organização desse festival. Tenho certeza que esse dinheiro não vai ser suficiente para pagar toda a despesa, mas eles fazem com muito amor, com muito carinho e a população fica aí o convite para prestigiar esse evento, o 16º Festival Nacional de Teatro da Estância Turística de Tupã. Outro evento cultural que vai acontecer próxima quinta-feira, dia 25, é o lançamento do livro da escritora Lucie Abreu. Vai ser realizado ali na sede da APOSP, na Rua São Sebastião 545, no Parque Universitário 2, no dia 25 de maio, a partir das 20 horas. O livro que vai ser lançado chama-se Foi Bom Para Você, um livro muito bacana, eu ainda não terminei de lê-lo, mas eu tenho certeza que vai agradar a todos os leitores. Também vai ter a apresentação da própria autora de stand-up, comedy, e depois uma noite de autógrafos. A entrada é gratuita, o evento é todo gratuito, fica aí o convite também para a população, leitores, amantes da literatura que queiram participar. Dia 25, a partir das 20 horas, na APOSP. E eu queria falar, senhor presidente, sobre o livro Big Bands Paulistas, História das Orquestras de Baile do Interior de São Paulo. O autor é o senhor José, professor José Ildefonso Martins, e o jornalista José Pedro Soares Martins. Fiquei muito contente de pegar esse livro nas mãos, porque esse livro é uma edição do Sesc São Paulo, e ele foi escrito por esses dois, um jornalista e um professor, falando da história das Big Bands Paulistas. E a nossa cidade foi muito bem classificada, foi citada no livro, e no trecho em que Tupã é citada, eles comparam Tupã com a New Orleans brasileira. Tupã, em seus idos de 1950, 1960, contou aqui com a família Júlio de Castro, que formou grandes músicos e grandes orquestras aqui em Tupã, três delas citadas no livro, como Nelson e sua orquestra, Jason e sua orquestra aqui de Tupã, e também Leopoldo e sua orquestra. O livro conta a história das Big Bands do nosso estado, e a gente teve a grata satisfação de ter o nome de nossa cidade citada com os nossos músicos, nossa grande tradição musical das Big Bands aqui de Tupã. Eu queria parabenizar o Anderson, que é maestro da nossa orquestra municipal aqui, maestra municipal Júlio de Castro, que foi quem deu continuidade a todo o trabalho musical, toda a história. são muitas pessoas que fizeram parte dessa grande história musical de Tupã, e hoje, quem representa essa música orquestrada na nossa cidade é a orquestra municipal maestro Júlio de Castro. Isso aqui é para a nossa população ter conhecimento. Vou tentar conseguir outros exemplares desse livro para fazer doações às bibliotecas aqui em Tupã, que é muito importante que todas elas têm. Por último, senhor presidente, só para terminar, eu gostaria de falar sobre a situação do nosso país. Vossa Excelência esteve aqui falando como está caótica a política brasileira, e isso não é de agora. Sou novo na política, mas a gente acompanha a história do Brasil na escola, depois no colégio, e depois na faculdade, e na vida particular, na vida pública. Quem se interessa pelo povo, quem se interessa pelo Brasil, tem que saber da história. E, claro, a história, infelizmente, não é muito boa. E os políticos acabam levando a culpa. E, como Vossa Excelência disse, eu concordo muito. A culpa não é do político. O problema está no mundo. O problema está nas pessoas. Eu vi, esses dias atrás, também, na internet, um dizer assim, não é o seu voto que transforma o político em ladrão. É o seu voto que coloca o ladrão na política. Então, a gente tem que, realmente, ter consciência em quem a gente vota. Também concordo que a urna eletrônica não é uma opção viável para o Brasil. A maior potência do mundo, os Estados Unidos, não usa urna eletrônica, usa o voto escrito. Não é à toa. Eu queria terminar falando um texto aqui, muito curto, de um grande pensador brasileiro, Divaldo Pereira Franco. Ele disse o seguinte, quando questionado sobre a situação atual do Brasil, Divaldo disse que o Brasil está ótimo. Aí, todo mundo riu, achando que ele estava sendo irônico. Mas não, ele estava falando sério. E continuou, o Brasil está ótimo, sim. Ele está vivendo uma fase nunca vista e nunca vivida. Todos estão vendo que ninguém está acima da lei. A justiça está agindo contra aqueles que... A justiça está agindo contra aqueles que estão agindo contra a lei, de forma errada. A corrupção está vindo à tona. E a crise? Sim, a crise existe. Nada mais é do que o momento que precede a evolução. É preciso ter crise para ter mudança. E, na verdade, nesse momento, a crise está... A crise não está só no Brasil. Está nas pessoas. Está no mundo. Vemos o mundo passando por mudanças. Ele ainda completou. Vamos todos fazer a nossa parte. Sejamos exemplos de amor, bondade, luz e paz. É só, presidente. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Amaury Sérgio Mortaguas. Vossa Excelência terá dez minutos. Sr. Presidente, nobres parlamentares, as pessoas que aqui estão, em especial o nosso vereador Luiz Alves, as demais pessoas, também aqueles que estão nos assistindo. nós queremos apresentar aqui, Sr. Presidente, na semana passada, nós fizemos parte de um rodízio que é feito no Brasil inteiro de permanecermos em Brasília no dia 17 e no dia 18 para tratarmos diretamente com senadores e deputados a respeito das reformas trabalhistas e da reforma da aposentadoria, da reforma da previdência, solicitando a eles que votem a favor do povo em síntese. Mas levando documentos, explicações, porque nós observamos que muitos dos parlamentares têm votado, inclusive, sem ter lido ou sem ter visto a interpretação da população, do ponto de vista da população. vamos apresentar então os slides que nós estivemos lá então para tocar. Vamos lá então. Esse primeiro slide é com o deputado Milton Monte, que é do meu partido, é aqui de São Manuel e que nós estivemos lá conversando com ele. Seguindo. Esse é com o deputado Paulinho, presidente do Solidariedade. Seguindo. Essa é uma reunião que nós tivemos ali no meio está o Aguinaldo, o deputado Aguinaldo que é o líder do governo na Câmara dos Deputados. Seguindo. Agora nós temos uma outra reunião com o líder do governo no Congresso Nacional que é o deputado Moura. Então, quando há a sessão conjunta do Congresso, ele é que é o líder do governo. Está recebendo, está em mãos lá a documentação que nós estávamos levando, acompanhado sempre o deputado Paulinho e do nosso companheiro Luiz Carlos Mota. Seguindo, então. Aí é o deputado, o senador Humberto Costa, líder do PMDB, do PT, aliás. Seguindo. Bom, o senador Renan Calheiros nos convidou e nós estivemos lá numa reunião com, na sala da bancada do PMDB, justamente para que ele pudesse ouvir todas as nossas sugestões, todas as nossas... Essa reunião durou quase três horas e ele foi muito solícito e, ao longo do tempo que essa reunião durou, passaram por lá os senadores Lindenberg e Faria, Cátia Abreu, Paulo Rocha, Rose Freitas, Fátima Bezerra, que ficaram, durante um bom tempo, a senadora Cátia Abreu ficou muito tempo lá e nós pudemos, então, elaborar item por item das duas reformas e discutir para que ele converse com a bancada do PMDB, que hoje está extremamente dividida nesse sentido, para que a gente consiga votos, então, para não aprovação. E foi muito importante isso, porque ele pediu para que a gente resumisse em cinco itens de cada uma das reformas, para que pudesse, então, trabalhar a alteração desses itens e imediatamente o DIES e os nossos departamentos técnicos começaram a trabalhar a elaborar essa situação. Eu gostaria de acrescentar que o deputado Paulinho ligou na nossa frente logo no começo da manhã e falou com o presidente Michel Temer sobre essas questões que não era possível que ficassem assim, até porque não é a reforma que o governo enviou. O governo enviou uma reforma, por exemplo, na questão trabalhista que modificava 19 itens e lá na Câmara estão modificando mais de 200 itens. Da mesma forma, a reforma da Previdência que acabou sendo desfigurada. Então, o presidente Temer disse para o Paulinho que era para a gente conversar com essas pessoas que, à noite, ele faria uma reunião com eles para tratar de uma solução que nós estávamos engendrando que seria a seguinte. a reforma trabalhista ela teria as emendas do Senado Federal, essas emendas seriam de consenso com a Câmara dos Deputados, aquilo que fosse de consenso, então, ia para o Senado, o Senado votaria e retornaria para a Câmara, sem discussão, seria votado. E, quando eu apresentei aí que nós estávamos no escritório no gabinete do Aguinaldo, o deputado Aguinaldo e do Moura, que são líderes do governo, eles já haviam confirmado conosco que haveria essa reunião à noite. Aí nós, seguindo, então, junto com o Renan Calheiros, nesse caso, eu estou falando especificamente da situação de Tupã, do trabalho todo feito em Tupã e da posição dos munícipes e dos vereadores de Tupã. Seguindo, essa é a deputada Cátia Abreu, quando vocês podem observar na primeira aqui, nós estamos também apresentando aquilo, o manifesto daqui da cidade de Tupã. Seguindo, aí vamos falar com o Aécio Neves, que é o líder do PSDB. O Aécio Neves disse o seguinte, o PSDB vai apoiar todas as reformas do governo, independente de qualquer coisa, mas eu fui chamado para essa reunião à noite e, se isso for um consenso entre a Câmara e o Senado, nós iremos acompanhar. Seguindo, então, ocorre que, naquela noite do dia 17, aconteceu o que o país todo sabe e, evidentemente, essa deve ter sido a última conversa que o Aécio Neves fez lá no Senado e não teve oportunidade, então, de evoluir. Nós, independente de Temer ficar ou de Temer sair, nós sabemos que essas reformas não são encomendadas especificamente pelo presidente da República, mas por quem está detendo, de fato, o poder no país. Então, nós estaremos, no dia 24, agora, quarta-feira, em Brasília, aqui de Itupã. Nós estamos saindo com dois ônibus lotados, estamos com fila de espera, se alguém desistir, nós já temos pessoas que irão e, além disso, algumas entidades vão em ônibus que são regionais, que cobrem toda a Alta Paulista, vão passar por Itupã, de tal maneira que nós teremos por volta de 120 pessoas de Itupã batalhando no dia 24 em Brasília, até porque, agora, as notícias da noite dão conta de que o governo está tentando reagir e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que vai votar a reforma da Previdência do dia 5 ao dia 12 de junho. E o senador Ferraz, que é o relator da Trabalhista, diz que apresenta o relatório dele amanhã, relator em duas comissões do Senado, são três que estão discutindo isso, apresenta amanhã sem fazer nenhuma alteração. Acho até que isso é uma situação muito delicada, se ele, assim, fizer, porque estará quase que insultando a população e insuflando a população para outro tipo de coisa. Deveriam, isso sim, tentar explicar por que a JBS levou 10 bilhões de empréstimo no BNDES a juros a perder de vista e nem começou ainda a pagar, devendo 1 bilhão e 600 milhões para o INSS. Vê se alguma empresa aqui da nossa região, sem o certificado negativo, consegue algum empréstimo. Então, são coisas que realmente nos deixam indignados e eu queria, senhor presidente, fazer um apelo aqui também, porque nós tivemos a aprovação de uma moção nossa aqui e, pelo menos nas nossas bancadas, nós temos dois vereadores que gostariam de ir a Brasília participar desse evento. Que fosse feita uma caravana da Câmara Municipal de Itupã e que os vereadores aqui pudessem participar também desse evento com a disponibilização da Câmara nesse sentido. nós não temos como oferecer vagas nos ônibus, porque, como eu disse, nós estamos com fila de espera. Estamos tentando, talvez, se a gente consiga o patrocínio de um terceiro ônibus de Itupã. Mas, de qualquer forma, nós teremos cerca de 120 pessoas aqui de Itupã que estarão nesse evento lá em Brasília lutando para que a gente possa, de fato, alterar alguma situação e lutando pelo nosso município também, porque é muito importante dizer aqui, os municípios que não têm economia própria, eles vão sofrer muito com as duas reformas, com a reforma trabalhista e com a reforma da Previdência, porque são municípios que dependem do comércio e dependem da área de serviços. E esses municípios que dependem do comércio e da área de serviços terão uma redução drástica, enorme, na sua arrecadação. E, porque alguns, na reforma trabalhista, por exemplo, muitos empresários estão aplaudindo essa reforma, pequenos e médios empresários, mas essa reforma não está sendo feita para eles, não. se o tempo escutou, se apresentará mais um minuto. Pela ordem, vereador Paulo Henrique. Como eu sou o próximo vereador inscrito, eu cedo até cinco minutos para o nobre vereador. O excelente terá até seis minutos. Eu agradeço o vereador Paulo Henrique. Nós, na verdade, tínhamos um vídeo para ser projetado, mas com os defeitos que estão apresentando aí, nós não... bom, mas continuando no que eu vinha dizendo, há um certo, uma certa euforia de empresários de pequenos, médios e microempresas de que a reforma trabalhista vai ajudá-los. Não vai. A reforma trabalhista está sendo feita para que o peixe grande engula o peixe pequeno. A reforma trabalhista está feita para as grandes empresas acabarem com as pequenas empresas. As pequenas e médias empresas já não têm condição de fazer a terceirização, porque eles teriam que pagar uma empresa terceirizada para arrumar seus empregados e ficar mais caro do que manter o empregado. Então, a saída seria as outras... A gente vê, só para que nós tenhamos uma ideia, é só ver a questão de eletrodomésticos aqui em Tupã. Isso é uma constatação, não vou fazer crítica nenhuma. As lojas de eletrodomésticos aqui em Tupã eram de empresas de pessoas que moravam na cidade, tudo que elas arrecadavam com o seu negócio elas investiam e gastavam na cidade. Seus filhos estudavam na escola da cidade e assim por diante. Quando começaram a vir as grandes redes, imediatamente essas empresas fecharam. Algumas delas tinham empresas de Tupã aqui que tinha filiais aqui na Alta Paulista inteira. Elas fecharam. E essas grandes empresas dentro desse sistema elas vêm até o dia que elas tiverem lucro. O dia que elas não tiverem lucro elas fecham as portas e vão embora. Aí elas geram emprego. Geraram emprego mas destruíram vários empregos em várias outras empresas que somando dá mais emprego do que elas trouxeram. Fora disso elas não rendem mais nada para o município. Há empresas aqui em Tupã que faturam, você vai lá compra na loja o faturamento vem de Barueri nem ISM vem para o município de Tupã que o caminhão já vem direto lá e entrega aqui e todo mundo sabe disso. Então isso que se está tendo num país e o município de Tupã é um município que vai sofrer muito. Nós temos aqui em Tupã é um dado que eu posso dizer nós temos em Tupã mais de 4 mil comerciários. Para vocês terem uma ideia do que é isso a cidade de Marília tem 6 mil comerciários porque se desenvolveu aqui em Tupã um comércio regional que começou na época que o Jesus Guimarães era prefeito e se desenvolveu sem que a cidade percebesse e hoje é uma das maiores forças econômicas do município. Se nós perdermos isso tira o dinheiro esse dinheiro não vai circular dentro do município. Nós temos mais comerciários do que tem Assis do que tem Lins do que tem Ourinhos do que tem uma série de outras coisas porque nós dependemos do comércio local quando nós temos cidades que tem economia própria que elas produzem e vendem para o país inteiro é uma situação diferente. Quando um município como o nosso depende do mercado interno depende do dinheiro interno circular e mesmo aquilo que nós temos que corre o Brasil inteiro que é a área de fotografia é um serviço que também vai ser abalado porque não é uma área de produção e as pessoas à medida que a crise vem elas deixam de gastar também nesse sentido. Então até por isso seria interessante que nós tivéssemos uma comissão de vereadores lutando por isso lutando para evitar que essas reformas venham e vão gerar essas reformas todas elas vão gerar uma diminuição enorme de recursos no município além de gerar um desemprego fabuloso. As reformas nem chegaram ainda nessa semana uma grande empresa está demitindo todos os seus funcionários uma grande empresa do comércio já está demitindo todos os seus funcionários. Imagina a hora que essas coisas então foram implementadas. Eu já em outra ocasião já tive oportunidade aqui de falar sobre esse assunto. Quando me chamaram para falar no Senado não foi para defender trabalhador eu fui lá para falar justamente das questões que isso e as consequências que teriam nos municípios. Eu fui chamado como vereador para falar lá e nós tivemos a oportunidade de demonstrar isso. E Tupã é sem dúvida alguma uma cidade nesse sentido. Então nós queremos nesse momento parabenizar esses 100 ou 120 guerreiros guerreiros que estão indo lá defender o povo de Tupã os interesses de Tupã e encerrar com a canção do Tamoios já que nós somos de Tupã de Gonçalves Dias que diz assim viver é lutar a vida é combate que os fracos abate que os fortes os bravos só pode exaltar. Tenho certeza que esse povo de Tupã será muito bem representado por esses guerreiros e essas guerreiras que estarão em Brasília na próxima quarta-feira. Questão de ordem senhor presidente pastor Rudine já que o expediente está se encerrando gostaria que fosse prorrogado por mais 30 minutos regimental e consulto as lideranças para que seja prorrogado até 30 minutos o expediente. De acordo presidente de acordo. Coloco ao plenário aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos continuando os 10 minutos solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito tendo 5 minutos. Vereador Paulo Henrique Andrade. Boa noite presidente e demais vereadores aqui presentes. vou direto ao assunto pois o tempo corre. Queria falar aqui um pouquinho agradecer aos nobres vereadores pelas indicações feitas hoje por mim mais uma vez em relação ao requerimento mas venho aqui falar hoje sobre a indicação 460 uma indicação que fiz junto com o pastor Rudine em conjunto com o nobre vereador através do coordenador regional do PP Ribeirão para intermediar junto com o deputado Guilherme Mussi solicitando através do ministro da saúde para que eles intercedam sobre o valor repassado hoje pela saúde para a prefeitura na compra de medicamentos. Hoje atualmente o município recebe do governo federal o valor de R$ 5,10 e dado que nós teremos o fechamento das farmácias populares e isso provavelmente se torne uma realidade dado que depois de muita conversa lá com o ministro com o técnico do ministro da saúde junto com o pastor Rudine tivemos a informação que talvez esse retorno das farmácias populares sejam difíceis. Ou seja dado esse problema questionamos o mesmo para que possamos aumentar o valor do repasse hoje de R$ 5,10 por habitante para o valor de R$ 6,80 então entenda-se a prefeitura ela recebe hoje do governo federal um valor de R$ 5,10 para comprar medicamento então esse medicamento que é comprado hoje pela prefeitura é em cima do número de habitantes e esse valor de R$ 5,10 dado que terá o fechamento da farmácia popular entendemos que haverá um custo maior para a prefeitura para comprar novos e mais medicamentos para ceder para a população dado isso solicitamos para o ministro e para o Guilherme Mussi para que eles aumente esse valor para R$ 6,80 a gente fala pô mas R$ 5,10 para R$ 6,80 faz diferença nós saímos de um valor de ganho de R$ 1,70 dá ao final do mês multiplicado pelo número da população R$ 110.500 por mês a gente sabe que isso é um pedido grande a gente sabe que ter esse aumento não é um aumento fácil mas a gente entende que um não nós já temos então nós sempre vamos buscar o sim e é isso que eu falo e deixo claro para os nobres pares aqui eu acho que a ideia de unir forças é fundamental para ajudar a cidade eu costumo dizer que cabeças iguais tem os mesmos pensamentos e quando você tem pessoas pensando diferentes vocês vão ter ideias diferentes é assim que eu prezo dentro da minha empresa é assim que eu prezo dentro da minha casa dentro dos meus negócios e dentro dessa casa pessoas com ideias diferentes podem trazer soluções diferentes não só problemas mas principalmente soluções e essa solução nessa reunião foi até agradeço foi uma reunião que chegamos no denominador entendendo que nós não teríamos mais uma solução para a farmácia popular e por que não solicitar isso dado que temos hoje a farmácia popular aqui atendendo a cidade e aumentando esse valor caso isso seja contemplado gente acredito que nós resolveríamos o problema de remédios do nosso município então assim vamos na luta conto muito com os outros deputados também para engajar em relação a isso que eu acho que isso resolveria o nosso problema hoje de medicamentos que é um problema grave já de outras gestões não só dessa gestão e que se perdura por longos anos e acho que através de ideias e forças e unindo essas forças nós realmente vamos fazer essa diferença outra coisa que eu queria agradecer mas provavelmente eu vou vir na palavra na posterior era relacionado a uma indicação que eu faço também ao prefeito referente aos pontos de ônibus mas como o meu tempo está se esgotando vou voltar a posterior para poder explanar um pouquinho mais sobre esse assunto obrigado solicito ao secretário que chame o próximo vereador escrito vereador Osmitio Fonseca Gacília Vossa Excelência terá até 10 minutos Cumprimento a todos os nobres pares na tribuna todos os nossos amigos Luiz Alves com a graça e a paz do nosso mestre Jesus Cristo Nazareno continue a estar com vós outros amém glórias a Deus presidente nobres pares a primórdia eu agradeço pela contribuição pela aprovação das nossas três indicações fizemos uma indicação sobre a retirada do semáforo da rua Marília em cruzamento com a rua Osvaldo é sabido e é crido que aquilo não serve para nada a não ser para atrapalhar o trânsito ali e então fizemos essa indicação e esse semáforo pode ser colocado muito bem ali na confluência da rua Lelio Pisa com a rua Tupis a segunda indicação que fizemos para que os semáforos eles sejam mudados transformados que possamos convergir à esquerda os semáforos da Tamoios e de todas as vias algumas mudanças aí para que nós possamos termos um trânsito melhor em nossa cidade e a última indicação para a deputada federal do nosso partido Yolanda Keiko e a Chiro Ota um kit viatura relacionado a lei Maria da Penha é uma lei 11.340 de 7 de agosto 2006 é um dispositivo legal brasileiro que visa aumentar o rigor das punições sobre os crimes domésticos é a conhecida lei Maria da Penha então são estas três indicações em breve estaremos dando maiores detalhes sobre essas indicações como eu sempre digo não gosto de ficar enchendo linguiça aqui em cima eu quero agradecer aos nobres pares por terem aprovado as nossas indicações as nossas moções agradecer também aos nobres pares pelo trabalho magnífico que todos vós outros nós temos feito em prol da nossa cidade né estamos trabalhando em conjunto e eu sempre digo que juntos somos fortes não é verdade né cada um com seu ideal cada um com a sua ideologia cada um com seu propósito então parabenizo aqui nessa noite todos os vereadores sem exceção pelos seus magníficos trabalhos da mesma sorte presidente parabenizo aqui também o prefeito Ricardo Caio e todos os secretariados a qual e aonde em um conjunto geral tem feito e temos feito o de melhor para a nossa cidade e da mesma maneira quero aqui parabenizar o nosso partido PSB juntamente com Renan Pontelio Charles dos Passos e o nosso presidente Tiago Santos pela sua articulação junto ao governo estadual que é o vice-governador Márcio França e o deputado estadual Caio França agradeço por essa oportunidade e passo a palavra ao presidente solicito ao secretário que chame o próximo vereador escrito vereador Tiago Munhoz Matias a excelência terá até 10 minutos boa noite senhor presidente membros da mesa nobres pares público que nos prestigia aqui na galeria quero saudar o ex-vereador Luiz Alves qual representa de maneira muito honrosa os movimentos sociais parabéns pela nobre causa senhor presidente queria estar falando um pouco aqui a respeito da minha viagem para São Paulo na semana passada queria estar pedindo para estar passando alguns vídeos aí umas fotos também por favor Boa tarde a todos os tupaenses estamos aqui na Assembleia Legislativa aqui no estado de São Paulo juntamente com o nosso amigo deputado Marquinho Vignoli estamos aqui entregando um pedido em nome de toda a população de Tupã sempre estamos falando sobre a questão dos buracos estamos aqui correndo atrás de verbas para poder estar ajudando a cidade a resolver essa questão dos buracos estamos pedindo aqui 100 mil reais em relação a verbas específicas para a recuperação do tapa buracos criador Tiago Matias vem fazendo um dato exemplar aqui no estado de São Paulo todos já conheceram o trabalho dele primeiro parabenizar você Tiago jovem aqui indo sempre buscando o melhor da população de Tupã veio trazer hoje aqui esse pedido justo pedido para tapar um buracos conseguir dar uma melhor qualidade para a população de Tupã então vamos atrás desse pedido seu vamos buscar esse recurso para juntos a gente poder resolver a demanda da população de Tupã conte comigo muito obrigado deputado mais um vídeo aí por favor Olá pessoal de Tupã estamos aqui no gabinete do nosso deputado Fernando Cury ele que foi eleito deputado estadual tive 800 votos em Tupã estamos trabalhando aí vamos aumentar essa votação em Tupã mas estamos aqui para falar de trabalho todos sabem quanto estamos lutando aí para melhorar a infraestrutura de Tupã esses buracos estão atormentando a vida da população muitas reclamações a gente cobre assim da prefeitura mas também nosso trabalho é vir aqui buscar a verba vir atrás dessa verba para ajudar a prefeitura a fazer essa manutenção das nossas vias públicas estamos aqui deixando o nosso pedido aqui de 100 mil reais ao deputado Fernando Cury para ver se a gente consegue uma verba ele junto com o governador Geraldo Alckmin conseguir ajudar a cidade de Tupã a resolver esse problema que está incomodando muito a vida das pessoas deputado bom pessoal de Tupã queridos amigos como disse o vereador Thiago eu sou Fernando Cury exerço o primeiro mandato como deputado estadual queria dizer da alegria de poder receber o Thiago Matias aqui no nosso gabinete na Assembleia para poder trazer os problemas de Tupã bom pessoal acho que teve um problema no vídeo aí eu devo ter passado o vídeo que não estava incompleto que está incompleto mas na semana que vem eu posso estar passando novamente e também o pessoal pode ver através das nossas redes sociais então eu queria estar falando sobre a visita a São Paulo queria estar lá no gabinete do Fernando Cury estivemos lá conversando com ele ficamos quase uma hora e meia lá no gabinete dele não deixava a gente ir embora também fomos na Secretaria de Esporte e Lazer protocolar o nosso pedido lá Departamento de Juventude que fica lá junto à Secretaria e esse é o Wilson que é o coordenador do Estado que comanda as políticas públicas de juventude então eu queria estar falando um pouco sobre essa visita foi muito produtiva a gente reclama dos buracos população reclama todo mundo quer que a gente possa estar solucionando esse problema mas também a nossa missão além de mostrar o problema de correr atrás de verbas para ver se a gente consegue ajudar a Prefeitura a resolver esse problema então fomos lá em dois deputados pedimos as verbas pedimos para estar intercedendo junto ao Governo do Estado que o Governador Geraldo Alckmin possa estar ajudando a cidade de Tupã sempre foi muito bem votado quero estar pedindo também para o Renan Pontelli que tem uma grande amizade junto ao Vice-Governador Márcio França que possa estar dando essa força para nós lá junto ao Gabinete do Márcio França que posteriormente a gente possa estar visitando São Paulo e conversando com o Vice-Governador para ver se a gente consegue uma verba juntamente com os demais vereadores então foi muito produtiva conheci a Assembleia é a primeira vez minha em São Paulo foi muito bem recebido então a gente viaja a gente tem que prestar conta para a população do que a gente faz todos os vereadores tem feito isso parabéns a todos todos procurando ajudar a cidade de Tupã lá no Departamento de Juventude tive a oportunidade de conhecer o Wilson ele está fazendo um trabalho muito legal em todo o estado de São Paulo passou alguns programas que a gente pode estar pedindo para Tupã através dele também tem um projeto de lei que vai estar tramitando na casa vai ser lido hoje que é a Semana da Juventude fazer uma Semana da Juventude de Tupã que depois eu vou estar aqui vindo falar sobre o nosso projeto de lei o primeiro na casa então agradecer essa recepção em São Paulo mostrar o nosso trabalho fazer uma prestação de contas para a população além disso queria estar falando sobre uma indicação minha semana passada fiz uma indicação aqui para que o prefeito possa estar fazendo uma limpeza ao longo de toda a rodovia SP294 ele mesmo quando foi vereador sempre brigou por isso falava que a cidade tinha que transmitir um ar de limpeza para poder estar atraindo investidores já que somos uma instância turística não deixar a cidade feia o pessoal passa lá pela SP294 desde lá da Camap do clube da Camap até a rodoviária lá a base rodoviária está muito sujo muito cheio de mato então precisa estar roçando dando uma atenção especial aos trevos deixando a cidade mais limpa cobrir pichações deixar um ar uma cidade limpa pronta para receber empresários e para isso também fizemos uma indicação que agora desta semana agradeço a todos pela votação que é uma implantação de placas de sinalização ao longo de toda a rodovia em todo o entorno da SP294 com a finalidade de atrair investidores para o nosso município a gente passa por algumas cidades viajando e a gente vê as placas invista em Bauru invista em Marília temos tudo que você precisa então eu queria estar sugerindo ao prefeito que possa estar instalando esses outdoors por todo ao longo da rodovia para estar atraindo investidores já que essa é a nossa missão estar ajudando a cidade trazer emprego para Tupã trazer possíveis investidores ele sempre defendeu essa bandeira então estou aqui dando um toque para ele ele foi vereador fez esses pedidos agora como prefeito ele tem totais e plenas condições de estar realizando esses pedidos então fica aqui o nosso apelo por enquanto é só seu presidente depois eu volto na explicação pessoal muito obrigado boa noite a todos solicito ao secretário que chame o próximo vereador escrito o vereador Antônio Carlos Meirelles da Silva o silêncio terá até 10 minutos boa noite presidente primeiro secretário segundo secretário nobres pares e toda a população que nos presidia também aí o ex-vereador Luiz Alves que veio aqui que representa aí a comunidade e um trabalho muito importante que desenvolve social na associação de moradores a gente também participa na associação de moradores e a gente conhece como é importante porque a associação de moradores é a menina dos olhos de qualquer gestão muito obrigado pela presença quero agradecer também aí as falas do pastor Rubens dos Santos que pediu aí para que o povo possa olhar um pouquinho para os aposentados o Anderson representando aí também o Instituto dos Trabalhadores e na pessoa da moção do nosso amigo Charles agradecer aí a presença do Rafael do diário 41 anos parabéns um belo trabalho que o diário desenvolve quero deixar aqui os parabéns também para o Matias Matias que o vereador tem que fazer isso mesmo tem que ir atrás do deputado pedir para que possa ajudar a nossa cidade e eu tenho um grande privilégio que dia de 19 sexta-feira eu fui fazer também um trabalho das emendas que o meu deputado Evandro Gussi está trazendo e trouxe aqui para Tupã e eu fui dar uma averiguada eu e o capitão Neves ver como é que está o andamento dessas emendas então 2 milhões e 100 mil reais chegando aqui em Tupã eu vou falar um pouquinho das emendas que nós temos aqui uma é de 2015 sobre o convênio 826 069 que é 644 mil 999 e 35 centavos para a reforma da Santa Casa então o importante é que a instituição também faça o seu trabalho a gente pôde acompanhar e a instituição na pessoa da administração da Tatiane e também do provedor da Santa Casa o seu Claudinez nós passamos ali e vemos que estão se empenhando para que realmente esse laudo técnico possa sair e está aí só aguardando o laudo técnico da Caixa Econômica Federal então a gente agradece aí a grande recepção na pessoa da administração da Tatiane e também do Claudinez o provedor da Santa Casa que nos recepcionou muito bem lá o capitão Neves e também a minha pessoa outra aquisição de equipamentos para a Santa Casa essa emenda 244.650 essa emenda já está efetivada a gente pôde olhar lá os equipamentos já estão comprados estão todos lá na sala e outra emenda essas duas são de 2015 então 644.999 está faltando só o laudo técnico da instituição que está lá que foi direcionada para a Caixa Econômica Federal então a parte do deputado já foi feita agora só depende da instituição e essa 249 que está concluída outra de 2016 que chegou que é 1.199.700 essa de 2016 está em trâmite o pessoal estão preparando aí a documentação do projeto de licença ambiental para que realmente esse laudo técnico possa concluir então é um privilégio é isso aí Matias temos que correr atrás do nosso deputado e pedir e eu tenho esse privilégio que o meu deputado mora aqui em Tupã e fica muito mais fácil o gabinete é aqui em Tupã e talvez nem preciso viajar em Brasília fica mais fácil para conversar com ele então a gente agradece essas emendas que estão chegando eu quero agradecer aqui a moção 184 que é uma homenagem a nossa aqui servidora dessa casa legislativa porque realmente a gente pensa sempre que é um melhor conciliar assim uma vida longa com saúde com boa qualidade de vida capacidade produtiva e ela representou a gente muito bem na parte do atletismo a nossa tupãense e servidora dessa casa legislativa que conquistou aí a terceira colocação na categoria feminina na idade de 45 anos a 54 anos a primeira meia maratona que aconteceu dia 7 do decorrente mês na cidade de São José do Rio Preto fazendo que o atletismo de nossa cidade sigam sempre em frente em destaque de toda a região então meus parabéns a Evonete Ramon Lopes servidora dessa casa que desenvolve um belo trabalho aqui na nossa casa e representando também Tupã aí a nível de cidade e estado parabéns estou aqui também agradecendo a indicação 473 que estou pedindo em um empenho para que seja feita o estudo de implantação de placas de energia solar fotovoltaica em prédios públicos e escola a gente sabe que atualmente a conjuntura mundial cada vez mais é defendida a aplicação e a utilização de energia renovável dentro de elas um destaque a solar e a eólica e podemos colocar se aqui o nosso prefeito municipal medindo empenho e colocar aí a captação de energia solar fotovoltaica que é o modelo ecológico correto que contribuirá para o desenvolvimento sustentável da cidade até mesmo do planeta e podemos aí realmente economizar muito aqui para Tupã em todos os prédios públicos então essa indicação muito importante estão pedindo aí esse empenho para que o prefeito possa sim futuramente implantar essas placas de energia solar fotovoltaica em prédios públicos e escolas obrigado a todos fica com Deus solicito ao secretário que chame o próximo vereador escrito vereador pastor Rudney Monteiro vossa excelência terá até 10 minutos senhor presidente nobres amigos vereadores público que nos prestigia através da tv câmara e neste plenário saúdo aqui nobre vereador Luiz Alves prazer em tê-lo aqui conosco ao Rafa jornal diário prazer em revê-lo sim como quero saudar o pastor Rubens pelas belas palavras que aqui o fez quero falar nesse momento senhor presidente nós tivemos essa última semana em São Paulo nós vamos para um encontro através de uma agenda marcada com o deputado Guilherme Mussi com o pró reitor do instituto federal do estado de São Paulo o Silmário Santos na qual intermediou a vinda do instituto federal pra nossa cidade de Tupã e num trabalho da comissão parlamentar especial nós estivemos em São Paulo para esse encontro no meio do caminho nós tivemos a informação que o reitor pró-reitor estaria em São José do Rio Preto então nós nos deslocamos para São José do Rio Preto porque o pró-reitor ele cuida de todo o estado de São Paulo e ele estava ali naquela região na quarta-feira então nós saímos daqui e fomos até esse encontro com o pró-reitor do instituto federal o Renan tinha compromisso o Paulo Henrique estava viajando que fazem parte da CPE do instituto federal mas nós fomos representá-lo mas o trabalho não é só nosso é dos 15 vereadores porque nós apenas representamos a todos os vereadores e nós tivemos esse encontro com o pró-reitor Silmário Santos praticamente vencida a etapa técnica praticamente vencida a parte técnica porque nós entregamos a ele o dossiê nós entregamos toda a nossa infraestrutura tudo aquilo que nós queremos transformar o instituto federal em campus avançado para campus pleno e ele deu total apoio e conferiu tudo ali o projeto que nós entregamos na mão dele e agora apenas ficou de juntarmos a Elina que é no ministério da educação técnica junto com ele que é o pró-reitor do instituto federal do estado de São Paulo para afinar e eu quero ressaltar algo que ele nos falou que é muito importante há um comentário e diz que o instituto federal já está pronto o instituto federal já vai vir o instituto federal esse daí já foi é muito difícil eu quero eu quero frisar é muito difícil acontecer isso e eu vou explicar para os telespectadores para as pessoas que não tem noção porque fala porque não tem noção porque não sabe dos trâmites políticos porque não sabe de como é o trabalhar porque está se vendendo uma facilidade que não existe está se vendendo uma facilidade essa comissão foi montada porque todo mundo quer aparecer porque já vai acontecer isso todo mundo estava mexendo isso é uma mentira porque na realidade é uma dificuldade muito grande é importante ressaltar o Silmário diz olha o técnico está pronto agora precisamos de força política porque que precisamos de força política para isso porque precisa-se criar cargos por instituto federal lá na câmara dos deputados não há professores disponíveis então é necessário contratação e para haver contratação o senhor presidente da república que não sabemos até onde agora ele vai não sabemos como ficará ele tem que mandar um projeto de lei para a câmara dos deputados projeto de lei complementar para a câmara dos deputados para ser aprovado os cargos para os institutos federais para depois desses cargos formados aí sim enviarem para as cidades que estão fazendo os institutos federais e agora eu te pergunto é fácil? agora eu pergunto se é fácil não tem nada fácil é tudo muito difícil é tudo muito complicado então não venha me vender uma facilidade essa cpe está trabalhando essa cpe está lutando e nós temos em tudo se não for esse ano que vem ano que vem não tem importância mas que venha não tem problema o importante é que nós não vamos deixar de trabalhar o importante é que nós não vamos deixar de fazer o nosso trabalho é prosseguir ah o presidente vai sair fora não sabe como vai ficar se os ministérios vão ficar com esses próprios partidos não sabemos o trabalho da câmara tem que continuar sendo feito com os técnicos porque se mudar a direção ou o ministro qual é qual seja ele nós precisamos já ter um trabalho feito já não para depois começar tudo de novo então é importante não se venda facilidade não se venda facilidade porque não é nada fácil e essa comissão vai continuar trabalhando representando os 15 vereadores representando o nosso município de Tupã lá na secretária lá no ministério da educação para podermos fazer com que o instituto federal de Tupã que é campus avançado passe para campus pleno mas eu quero tirar esse mito de facilidade nós precisamos fazer uma frente parlamentar dos deputados para se criar os cargos para o instituto federal e aí depois que se criar os cargos você imagina se isso vai rápido ou demora então precisa-se criar uma frente parlamentar coletar assinaturas de muitos deputados para que tenha força que o presidente mande o projeto de lei complementar para a Câmara para poder criar os cargos para os institutos federais para os professores me permite uma parte pois não nobre eu queria utilizar essa parte para congratular com vossa excelência parabenizá-lo pela iniciativa e acima de tudo foi uma iniciativa que demonstra realmente o interesse o despojamento poderia ter feito isso sozinho fez através de uma comissão justamente dando oportunidade para que a Câmara fosse representada e ampliasse esse leque parabéns por essa iniciativa e por não ter sido um egoísmo da sua parte de querer visar apenas uma promoção como estão dizendo uma promoção pessoal mas sim o bem para nossas cidades e que tenha sucesso obrigado nobre vereador e nós vamos realmente caminhar com essa CP não havendo mais tempo declaramos encerrado o expediente e iniciamos a ordem do dia solicito ao secretário que proceda a leitura dos projetos constante na pauta senhor presidente não há projetos para deliberação na ordem do dia não havendo o expediente a ser analisado na ordem do dia declaramos a mesma encerrada e iniciamos a explicação pessoal a palavra está flanqueada aos senhores vereadores pela palavra o pastor Rudine já fiz as saudações então concluindo o raciocínio senhor presidente nós estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando por essa CP por esse instituto federal mas não me venda facilidade porque não é fácil próximo assunto senhor presidente Paulo Henrique veio aqui discorreu um pouquinho sobre o ministério da saúde na qual nós tivemos em Brasília na semana retrasada e nós tivemos a infeliz notícia que devido a politicagem melhor se expressando realmente há uma dificuldade muito grande das farmácias populares permanecerem abertas há 393 unidades da farmácia popular própria e há mais de 500 particulares que é aqui tem farmácia popular nas farmácias das redes próprias então é importante frisar que nas farmácias aqui tem farmácia popular que são particulares tem apenas 25 itens de medicamento dessa rede e na farmácia popular própria tem 125 itens de medicamentos para distribuir ela é subsidiada pelo governo então o governo faz uma parceria com a Fiocruz a Fiocruz produz os medicamentos e manda para os municípios que tem a farmácia própria e aí é vendido a um custo de 30 centavos um real os medicamentos e subsidiado pelo governo e é bom ressaltar que foi uma parceria do governo Lula com a Fiocruz e quando entra a política no meio depois vira uma confusão danada porque agora não fazem parte mais Michel Temer e assim agora a gente não sabe como vai ficar não tinha mais parte e não se colocou no orçamento o valor para fazer o contrapartido subsidiar a Fiocruz no orçamento desse ano e por isso não há como não fechar as farmácias populares porque não tem o orçamento da União para subsidiar mais os remédios na farmácia popular então é uma lástima muito grande porque o governo ele ele proporciona algo aos munícipes e quando os munícipes a população está acostumada aí de repente ele vem e corta simples assim e aí o nosso munícipe agora tem que correr atrás das prefeituras porque agora a responsabilidade é do prefeito de comprar e ter nos postos o medicamento que tinha na farmácia popular que o prefeito a prefeitura não comprava a outrora porque já tinha na farmácia popular então era uma despesa que a prefeitura não tinha sendo assim para que você entenda o Paulo Henrique disse nós recebemos 5 reais e 10 centavos por habitante para o medicamento a compra de medicamento então houve um acordo com os gestores municipais para se aumentar esse valor ou seja quem tem a farmácia popular ela passa a partir de agora com o fechamento da farmácia popular a receber 5 reais e 58 centavos então já a partir de agora com o fechamento da farmácia popular a prefeitura de Tupã ela passa a receber para a compra de medicamentos 5 reais e 58 centavos e não mais 5 reais e 10 o que eu e o Paulo Henrique já lá com o técnico pedimos através do deputado Guilherme Mussi é para que seja na próximo orçamento agora não se dá mais que se amplie para 6 reais e 80 centavos nós fizemos essa indicação estamos trabalhando e vamos lutar para isso porque há um aumento de 110 mil reais mês então é importante ressaltar que a União ela vai deixando para o município as despesas tudo para o município e o município não suporta o município não aguenta toda essa responsabilidade esse encargo que outrora era da União agora passa para o município então o município ele não suporta então esse é um pedido que nós estamos trabalhando para que aumente essa essa verba para 6,80 por habitante no nosso município de Itupã e quero aqui já de antemão há um já falamos com o prefeito já falamos que tem que haver um ofício do prefeito para que fique com o medicamento que está aí e aquilo que está no estoque da Fiocruz tem que haver um requerimento do senhor prefeito do secretário de saúde daqui para que se envie para lá que o estoque restante que esteja lá também seja enviado para Itupã ou seja nós temos um prazo ao senhor prefeito de quase 2, 3 meses para que possa ele adquirir os medicamentos que não vão ter mais na farmácia popular então ou seja nós temos 3 meses com medicamento ainda na farmácia popular para que o senhor prefeito se adeque e compre já os medicamentos que não vão ter mais na farmácia porque senão vai ser outro dilema de nós virmos na tribuna e falar que está faltando remédio então o prefeito tem que estar aí já atento à decisão de estar adquirindo esses remédios e além nós estamos também reivindicando junto ao prefeito municipal eu e o Paulo Henrique para que os 6 funcionários que temos na farmácia popular que uma é técnica em enfermagem farmacêutica desculpa e o restante trabalham lá são 6 funcionários e um pedido que nós fizemos ao prefeito Ricardo Raimundo e junto ao secretário que reaproveite esses funcionários para que não deixe eles são funcionários do consórcio Cris nós sabemos que há uma dificuldade mas pode-se haver junto com o consórcio Cris um acordo um adendo ali para que seja amparado esses funcionários nós pedimos ao prefeito ele já ia conversar lá com com o pessoal do consórcio Cris o que nós queremos são 6 famílias que não estarão desempregadas são 6 famílias que viveram durante todo esse tempo dependendo daquele trabalho de servir a população como agora simplesmente acaba-se o programa e nós vamos abandonar essas famílias que ali estão então o que nós estamos pedindo são apenas 6 já concursados que reaproveite eles na rede pública municipal ou seja que seja readequado eles em algum setor da prefeitura mas não pode eu acho que tem que haver uma conversa eu acho que tem que haver um diálogo junto com o consórcio Cris com o ministério público e assim com o tribunal de contas eu acho que tem que haver um consenso porque o município fez a contratação agora o programa acaba automaticamente os funcionários são dispensados então nós queríamos mais uma vez reforçar o pedido ao senhor prefeito quero ressaltar também que um deputado do Ceará do PP Adail ele abriu uma frente parlamentar para falar das farmácias populares lá em Brasília para tentar fazer algo como isso não tem retorno porque não está no orçamento da União eles estão tentando fazer com que esses medicamentos da Fiocruz passem aí para as farmácias populares farmácias particulares onde tem aqui tem farmácia popular já é um adendo para a prefeitura amenizar as suas despesas porém não é garantia mas nós estamos acompanhando essa frente parlamentar mas de imediato agora queremos orientar senhor prefeito mande o requerimento ao ministério da saúde ao setor da farmácia popular para que não perca esses medicamentos que estão aí e aqueles que estão no estoque também venham para a farmácia popular e também já se adequa e que daqui dois, três meses todo medicamento 125 itens que tem lá na farmácia popular a prefeitura terá que ter disponível nas redes públicas de saúde então é um trabalho que nós estamos fazendo lá no ministério que nós estávamos lá através da CPE para o instituto e nós já aproveitamos fizemos esse trabalho no ministério da saúde então a gente tem que trabalhar em todas as frentes aproveitando o máximo possível o nosso tempo foi uma viagem muito produtiva junto com o Paulo Henrique que com certeza cada um dos vereadores tem feito e se esforçado parabéns Paulo Henrique está aí fez um requerimento a respeito do aeroporto e eu estava presente lá é muito importante essa obra é obra de mandatos anteriores bem velho e que foi feito totalmente não estava adequado ao projeto exato e foi pago e agora um bom trabalho do senhor conte conosco no que precisar era isso senhor presidente a palavra continua em explicação pessoal pela palavra pela palavra pastor depois o segundo secretário boa noite senhor presidente membros da mesa nobres vereadores vereadora aos nossos amigos que estão aqui Luiz Alves um amigo um companheiro parabéns pela sua luta pelo seu trabalho quero parabenizar também o jornal diário pelos seus 41 anos de existência realmente é motivo de reconhecer essa existência diante do desafio que nós temos hoje um jornal escrito realmente ele tem que ter muita credibilidade para se manter devido as mídias as redes sociais a televisão então hoje um jornal para ele se manter ele tem que ter realmente uma história ele tem que ter realmente um trabalho realizado eu quero também agradecer a presença do pastor Rubens que esteve aqui já foi embora mas eu quero parabenizar ele pela palavra que ele veio aqui sair em defesa mas infelizmente as leis o estatuto do idoso dá o direito aos idosos a ter a utilizar os ônibus públicos ter essa passagem de graça ou pagar a metade da passagem mas infelizmente no Brasil sempre as leis tem uma brecha para que as empresas possam dar um jeito então tem direito mas duas vagas apenas uma região inteira e não dá conta da demanda então aí fica quase que a mesma coisa muitas pessoas precisando e não são atendidas esquecendo que o Brasil daqui lembrando que o Brasil daqui mais alguns anos será um Brasil de velhos pessoas idosas porque cada dia que passa nascem menos pessoas e isso significa se nascem menos pessoas significa que daqui mais alguns anos nós vamos ter um país de velhos de pessoas de terceira idade melhor idade não sei né porque se fala terceira idade as pessoas se ofendem se fala melhor idade eu estou mentindo porque é dor para tudo quanto é lado não é verdade se fala velho eu estou discriminando então é complicado não é capitão mas na verdade é essa daqui mais alguns anos nós vamos ter um país de idosos e realmente essa causa é nobre temos que sair à frente dessas lutas falar aqui do seminário de formação de liderança é muito importante não existe líder sem treinamento é muito importante com que haja esses treinamentos de liderança na nossa cidade falar sobre o instituto é do trabalhador o Anderson esteve aqui esse incidente que teve na nossa cidade várias mães me procuraram falando e e ainda nessa semana a diretora da escola Joaquim Abarca me ligou preocupada é então devido a esse incidente ficou uma desconfiança ficou algo no ar a respeito do instituto né mas eu agradeço o Anderson que veio aqui esclarecer a respeito dos cursos e dizer que existe os cursos realmente que são de graça mas são online como ele já online como ele esclareceu aqui e tem realmente o curso aqui que é pago então é muito importante que seja esclarecido já foi falado na rotativa e hoje ele veio aqui dar uma explicação também sobre o instituto devido a esse incidente ficou uma desconfiança da nossa população quero agradecer os nobres vereadores pelas indicações que eu fiz na noite de hoje eu tinha pedido feito uma indicação para que fosse coberta a quadra coberta lá na rua Gilberto Múcio Manzei com a rua Francisco Gomes Pato e ao entorno dessa quadra que hoje não é coberta tem também uma área verde e eu estou também fazendo uma outra indicação para que além da cobertura dessa dessa quadra que já existe hoje nós fomos lá fazer algumas fotos tinham várias crianças brincando lá nessa quadra mas no sol então seria muito importante e devido a essa área verde que tem em torno uma parte vira nobre excelência pois não querido realmente quero deixar aqui meus parabéns essa obra é muito importante eu conheço a região moro ali pela região e realmente o senhor está falando realmente é verdade realmente precisa dessa cobertura e um melhor atendimento nessa região parabéns obrigado novo vereador Meirelles então agora a gente está pedindo que seja feita uma praça também ali em torno também solicitei para que seja feito um recapinhamento na rua Planalto ali no parque Ipiranga que é a rua da igreja do Evangelho Quadrangular devido uma pessoa da igreja que sofreu um AVC e essa pessoa faz uso de cadeira de rodas e ela mora perto da igreja mas ela disse que não está podendo ir na igreja porque tem vários buracos ali e não dá para ir com a cadeira de rodas está muito difícil então fazia ali o recapinhamento tampar os buracos então nós estamos aí pedindo essa colaboração do prefeito da secretária devido que é uma rua de igreja e muitas pessoas a comunidade utiliza muito essa rua para ir à igreja pedindo também nós fomos procurados pelos munícipes ali do Jardim Aritana dizendo de uma rua e o nome dessa rua é Gilberto Múcio Mazei que é próxima à esquina da rua Hélio Garcia Santos no bairro Jardim Aritana que é uma rua comprida aquela rua que passa na lateral da Unesp e as pessoas estão descendo ali em alta velocidade já houve alguns acidentes e os munícipes nos procuraram pedindo para que seja feito ali um redutor de velocidade mais uma vez eu volto a falar sobre iluminação pública em Tupã vi que a doutora Thelma fez uma indicação também ao prefeito pedindo essa atenção e eu tenho falado muito sobre isso já havia enviado um ofício para a Energiza e recebi mais uma resposta da Energiza dizendo que é responsabilidade da prefeitura fazer essas extensões de postes e lâmpadas e iluminação nesses pontos cegos da nossa cidade pedi para o líder Capitão Neves ver isso para mim ele ficou de ver realmente essa questão se é responsabilidade da prefeitura ou se é uma responsabilidade da Energiza mas nós vamos falar isso aqui até que nós não tenhamos mais esses pontos de escuridão na nossa na nossa cidade senhor presidente eu quero falar sobre esse final de semana tivemos um final de semana com muitas chuvas eu acredito que nós passamos de 100 milímetros de umidade de chuva que caiu esse final de semana e a previsão é que até quarta-feira 200 milímetros meu Deus e a previsão é que ainda chova até quarta-feira e nós vimos um grande estrago na nossa cidade pontes que caiu a ponte indo para Queiroz a ponte da Varpa caiu de novo fora as pontes que nós já temos lá no São Martinho lá no Granada aumentaram-se os buracos na nossa cidade muros eu fui hoje fazer uma visita na casa de uma pessoa que o muro dela caiu enfim então nós vivemos um momento muito difícil na nossa cidade sem recursos e a nossa cidade é toda cheia de buraco e as chuvas realmente vem para piorar isso mas nós acreditamos na boa vontade nós acreditamos tivemos conversando com o prefeito e ele garantiu para nós que já existe o material já existe o maquinário essa semana será contratada algumas pessoas para que realmente seja retomado aí esse serviço de frente para que seja resolvido esses problemas da nossa cidade mas é importante com que nós entendamos o que vem acontecendo as chuvas realmente vem contribuindo para que os buracos aumente as pontes caem então nós precisamos ter um pouco também de paciência mas eu tenho certeza que tudo isso será resolvido em questão de tempo porque há realmente empenho para que isso seja feito e nós esperamos que realmente seja feito tudo isso daí e vamos estar trabalhando em prol desses problemas da nossa cidade para que seja solucionado obrigado obrigado senhor presidente boa noite a palavra está com o vereador castigo cumprimento novamente a todos com a graça e a paz do nosso mestre maior jesus cristo nazareno esteja com todos vós nobres pares pessoal na tribuna aqueles que estão em suas residências é parabenizar aqui o rafael por estar aqui presente parabéns 41 anos do nosso jornal né trabalhando diuturnamente em favor da nossa comunidade então você está o jornal está de parabéns e aqui bem representado pela sua nobre pessoa parabéns luiz alves guerreiro lutador não é incansável da mesma sorte parabéns por se fazer presente nunca fugiu de uma raia de uma briga parabéns da mesma sorte o pastor rubens uma lenda viva não é o homem guerreiro trabalhador da mesma sorte parabenizo não está aqui mas estamos aqui parabenizando o Anderson Medeiros por estar comentando aqui sobre o instituto do trabalhador isso é muito importante para a nossa cidade da mesma sorte está de parabéns eu quero também aqui agradecer aos nobres pares por ter votado né por ter apreciado o nosso o nosso projeto de lei ter aprovado o dia do perdão que a partir de desse ano é dar-se a no dia 30 de agosto agora é lei o dia do perdão em nossa cidade né então parabenizo aos nobres pares pela votação unânime também quero nesta noite para parabenizar em especial o Tiago Santos quem que é o Tiago Santos presidente do partido PSB pela sua afinidade presidente junto ao governo do estado junto ao Caio Franz e todas as nossas articulações juntamente com o Renan Pontelli juntamente com o Charles dos Passos não passa sem antes entrarmos em um conjunto em um contexto porque nós temos um líder o presidente e se chama-se Tiago Santos e pegando aqui uma carona junto ao Tiago Santos eu quero dizer a todos os nobres pares nobres na tribuna e aqueles que estão nos assistindo pela TV Câmara nós estamos trabalhando firme e forte eu sempre digo que água mole em pedra dura tanto bate até que fura não é assim? não é? nós estamos trabalhando diuturnamente o nosso partido e com certeza em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno estaremos trazendo o batalhão para Tupã custe o que custar e da mesma sorte a FATEC então nós estamos trabalhando firme e forte para que possamos agraciar a nossa cidade de Tupã com o batalhão da polícia militar e também a FATEC que é a faculdade de tecnologia eu tenho a certeza que Tupã será beneficiada com essas duas vindas agradeço por essa oportunidade presidente por enquanto era somente isso pela palavra a palavra continua franqueada pela palavra vereador Capitão Neves senhor presidente mesa vereadores ex-vereador Luiz Alves Rafael pastor Rubens prestigiam aqui a casa só gostaria de passar uma informação sem nenhum intuito quando nós fizemos aquela moção de protesto contra o fechamento da farmácia popular tinha uma grande esperança que funcionasse que desse certo porque afinal de contas o ministro da saúde é o Ricardo Barros que é do PP então aqui como teria nosso vereador pastor Rubens levando em mãos com certeza a gente poderia conseguir esse intento mas infelizmente não foi possível ele não conseguiu convencer o presidente da república a fazer tal cancelamento mas estamos juntos para poder e a prefeitura municipal não foi a responsável mas estava junto tanto é que nós fizemos juntos com os vereadores essa moção de protesto contra o fechamento da farmácia popular agora nós vamos fazer o que é possível para dar o sustentável para os funcionários então eu só gostaria de deixar essa palavra final de semana passamos todos os dias correndo atrás de todas as atividades porque muita chuva como já foi falado 200 não sei quanto e muito mais locais que foram tapados o buraco soltando o asfalto é por isso que a população tem que entender que tem que ser feito um serviço de qualidade porque isso não é dinheiro público jogado fora então passamos sexta sábado e domingo juntamente com o prefeito a secretária indo em todos os locais possíveis para que a gente possa minimizar esse impacto da natureza mas às vezes infelizmente o cidadão todo mundo quer consertar a sua ponte mas quantas pontes e tantos trabalhos mas tem um trabalho já do prefeito juntamente até com o Renan que já dá do pessoal da CODAS para poder reativar todo esse trabalho juntamente com todos os vereadores então está se trabalhando de uma maneira ordeira e com responsabilidade para que tudo que possa ser feito seja feito com mais qualidade então o povo de Tupão a gente fica numa situação até difícil ficar falando dessa maneira mas é que há necessidade da gente até quando a gente postou um dia desse postamos aí o problema na ponte que vai para Queiroz muita gente ficou revoltada mas infelizmente a natureza tem o seu porquê de tudo isso com certeza nós vamos escolher alguma coisa por ser que a obra de Deus com certeza é Deus que nos abençoando quando se diz fecha um buraco abre outros espaços e essa é a maneira até de juntos a política trabalhar todos em benefício do bem da nossa cidade então eu parabenizo aí aos que como eu falei o nome faltou falar apenas do pastor Rubens como a gente sempre presta um trabalho voltado com o pessoal da melhor idade viu Eliezer é a melhor idade que se chama embora muita gente não goste mas é a melhor idade então juntos nós com certeza nós vamos trabalhar pela melhor idade não pela melhor idade pelo povo de Tupã era só isso que eu tinha de dizer muito obrigado a palavra continua em explicação pessoal nove pela palavra o vereador Tiago Matiz senhor presidente como já fiz os cumprimentos de praxe venho aqui mostrar umas fotos a qual a população nos solicitou agora na parte da tarde fui lá sete horas da noite queria mostrar o que está acontecendo lá no Jamil do Alibi e já mostrei aqui vou mostrar de novo esses são alguns buracos que eu mostrei aqui na época da páscoa acho que já faz vai fazer quase dois meses e está lá aumentando cada vez mais esperando a chuva esperando alguém cair lá dentro algum carro ser engolido novamente alguma moto alguma criança de repente numa chuva cair lá aconteceu algo pior então olha lá eu dentro do buraco fui para o buraco literalmente senhor presidente cidade está indo para o buraco tanto buraco ninguém aguenta mais falar de buraco eu não aguento mais falar de buraco não aguento mais estar na rua o povo me parando para falar de buraco mandando mensagem falando de buraco ninguém aguenta mais seu presente então estou mostrando aí porque mostrei aqui há dois meses e nada foi feito sei que tem muitos buracos na cidade mas isso aí já é um total descaso isso aí é coisa emergencial então a gente pede para o prefeito estar falando com a secretária Giane está tomando algum tipo de providência o que eu falei aqui da última vez depois vai ficar mais caro para arrumar a situação vai se complicando cada vez mais como se complicou quando o Manuel Gaspar era prefeito e uma enorme cratera engoliu um carro então vamos esperar chegar nesse ponto já está quase chegando eu espero que não tenha que vir aqui de novo falar sobre esse mesmo assunto ninguém aguenta mais isso é um caso de emergência prefeito por favor não precisa atender porque é meu pedido é um pedido da população pedido do povo não é meu pedido é só fazer vai lá manda equipe conserta isso aí eu mesmo caí num buraco lá indo para esse local quase que eu tive que ligar para o Xigueiro lá me buscar quase que não consegui chegar lá para ver os buracos Xigueiro quase então não tem condição então fica um apelo aqui para o prefeito não estou aqui brigando não estou batendo estou mostrando a realidade acho que todos vocês estão de acordo comigo aqui porque ninguém aguenta mais uma situação dessa é um descaso a população se sente abandonada é carro quebrando todo dia pneu rasgando todo mundo que perder um pneu ter um veículo danificado e entrar contra a prefeitura a prefeitura está perdida porque não vai ter dinheiro para pagar todo mundo não então mas como o nobre vereador pastor Liezer disse aqui sexta-feira estivemos lá no gabinete do prefeito eu vereador Liezer vereador Xigueiro Renan Castilho Charles também esteve lá conosco cobrando uma posição do prefeito com relação aos buracos o prefeito nos atendeu disse que está contratando essa semana mais 20 funcionários temporários só para fazer treinamento e tapar buraco então vamos renovar nossas esperanças que esse problema vai ser solucionado acredito que com mais 20 pessoas dá para fazer um grande mutirão aí lamento não ter feito antes mas antes tarde do que nunca pelo menos agora a gente acredita e acha que vai então dá uma satisfação aqui da nossa visita ao gabinete do prefeito né Castilho estivemos lá ele garantiu que 20 pessoas serão contratadas essa semana que começarão de bate pronto então vamos aguardar ver se a cidade vai estar melhorando aos poucos porque só tem quatro funcionários tapando buraco então enquanto eles estão tapando buraco ali na rua Aimorés na Tamoio está abrindo o outro como exemplo só porque com quatro pessoas não dá para solucionar o problema da cidade tapa de um lado é igual cobertor cobertor pequeno a gente puxa na cabeça no pé estampa então vamos ver se agora com 20 funcionários a gente consegue resolver esse problema então está aí o nosso apelo sei que tem muitos buracos mas essa situação aí se não se resolver agora se não resolver agora vai piorar então fica o nosso apelo aqui o apelo da população obrigado senhor presidente boa noite a todos a palavra continua em explicação pessoal pela palavra o vereador Ninha Fresneda senhor presidente senhor secretário Jorge Moreno senhor vereador vereador nossos amigos que se encontram aqui em nossa casa telespectadores da TV Cama TV do povo boa noite senhor presidente eu tenho feito uma indicação no 468 de 2017 que é para o deputado Guilherme Mussi através do seu coordenador regional Ribeirão que envia de esforço político junto ao governo estadual e federal visando a destinação de verbas orçada em aproximadamente 500 mil reais para a construção de uma passarela com a devida iluminação e sinalização para os pedestres na altura do trevo principal de Tupã trevo doutor Jamil do Alib então todos nós já conhecemos ali a situação do nosso principal trevo que é um trevo escuro capengo como nós somos um polo regional que temos na nossa cidade temos o Nesp temos o UPA temos o AME temos o Instituto Federal por que não um trevo adequado na altura da nossa cidade lindo maravilhoso temos que ter temos que trabalhar nesse sentido para que isso venha a acontecer que quem passa na rodovia à noite ali nem percebe que é Tupã que é uma cidade linda que é um polo regional porque é uma cidade escura um trevo escuro os três trevos na cidade é um trevo que não é compatível a nossa cidade por isso estamos trabalhando reivindicando aos deputados correndo atrás de verbas para ajudar o nosso prefeito para modernizar o nosso trevo haja vista que ali os funcionários colocam suas vidas em riscos ali do lado de lado o trevo a rodovia na verdade ela corta a nossa cidade seu presidente ali do lado de lado da rodovia existe a Proeste que é a Chevrolet a Dipava a Fama Móveis fecularia pilão rancho do suco muitas moradias várias chakras também a Energiza que é a antiga EVP que nós temos a Energiza e a Eletricidade temos a Isapit então muitas pessoas circulam ali de bicicletas a pé para trabalhar e colocam suas vidas em risco ali debaixo ali da da via subterrânea ali que é do Pontilhão como pode passar debaixo do Pontilhão bicicletas carros pedestres no mesmo tempo corre risco ali de vida como já aconteceu muitas vezes ali mortes vidas sendo ceifadas porque não tem uma passarela então é necessário essa passarela ali para que as pessoas possam atravessar ali a rodovia com segurança né e uma passarela devidamente sinalizada iluminada para que as pessoas possam atravessar ali para trabalhar na fama móveis que muita gente trabalha ali na Dipava e passam ali de madrugadas então e muitas vidas serão sendo ceifadas ali então é necessário essa passarela peço que o senhor prefeito está nos ouvindo que venha com bons olhos e nos ajuda para que essa passarela seja construída o mais breve possível para que Tupã realize esse sonho esse sonho antigo de muito tempo e também que seja desenvolvido ali no referido o trevo uma jardinagem jardinagem com paisagismo para que seja embelezado ali o nosso trevo para que a nossa querida instância turista de Tupã se torne uma cidade mais bonita porque o trevo estando bonito ali é o cartão postal da entrada da cidade por isso por esse motivo pelo qual nós pedimos ali a ajuda do senhor prefeito e do deputado Guilherme Mussi para que essa verba chegue à nossa cidade quero parabenizar também o vereador Amorim Mortágua por essa luta incansável que ele vem desenvolvendo na nossa cidade aqui contra a previdência e em favor dos nossos trabalhadores que agora ele também está aí é o idealizador dessa caravana que vai dia 24 para Brasília que já conseguiu dois ônibus e está lutando para conseguir o terceiro parabéns Amorim Mortágua por essa luta incansável e conta com todos nós vereadores que nós estamos aí apoiando e te ajudando também para que isso venha a acontecer quero parabenizar também o vereador Volte Moreno pelas palavras que o senhor falou aqui na tribuna eu ouvi atentamente suas palavras e o senhor foi muito feliz nas suas explanações então parabéns e muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe a todos nós palavra continua franqueada não havendo mais quem queira fazer uso da palavra explicação pessoal renovamos nossos agradecimentos a Deus por sua constante proteção aos senhores funcionários e pela presença e colaboração ao público por haver prestigiado nossos trabalhos aqui comparecendo através da TV Câmara ou da internet e damos por encerrada essa presente sessão ordinária louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado boa noite a todos bom descanso abençoe e o que vai ser